A gente começou essa semana comemorando o dia da abelha na segunda-feira e hoje quarta-feira é comemorado, neste dia 22 de maio, o dia do apicultor, um profissional responsável pela criação das abelhas e que desempenha um papel fundamental na produção de diversos produtos apícolas essenciais para alimentação e saúde humana. Entenda melhor essa história na reportagem do Gustavo D'Angelo. O dia do apicultor é uma data dedicada a homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais envolvidos na criação e manejo de colmeias de abelhas para a produção de mel, própolis, cera, entre outros. Além de fornecer produtos naturais valiosos, os apicultores desempenham um papel essencial na polinização das plantas, garantindo a reprodução de inúmeras espécies vegetais e a manutenção da biodiversidade. É um trabalho muito importante desenvolvido pelos apicultores, com o manejo dessas colmeias de abelhas apis. Falando em produtos de abelha, o principal produto produzido em termos de Brasil é o mel, cerca de 60 mil toneladas anuais o Brasil produz. O Estado de São Paulo colabora de 12 a 16% com esse total de produção. O Estado de São Paulo, principal consumidor de produtos apícolas do país, conta com pouco mais de 5 mil propriedades dedicadas à apicultura e meliponicultura, que juntas produzem cerca de 4.800 toneladas de mel por ano, principalmente de apiários localizados na região de Botucatu, onde a florada do eucalipto resulta no mel diferenciado e de alta qualidade. Eu vejo aí que nós temos um potencial muito grande para a exploração de um passo apícola, maior desse passo apícola que nós temos dentro do Estado de São Paulo, para a produção e atendimento da demanda desses produtos apiderivados cada vez maior, tanto no nosso Estado, como em termos de Brasil, ou mesmo exportação. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns aos apicultores, apicultores, dizer para vocês quantos nós somos gratos pelo trabalho que vocês desenvolvem e comemorem bastante o seu dia com muito orgulho. Além do Dia do Apicultor, comemorado neste dia 22 de maio, a cadeia produtiva do mel celebrou na segunda-feira outra data muito importante para o setor, o Dia Mundial das Abelhas. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tchau, tchau.